E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e meus Instagrams vão estar aqui na tela, se vocês quiserem seguir. Bom, hoje eu vou falar sobre filmes lésbicos e pra apimentar um pouco mais as coisas, eu trouxe um lançamento pra vocês. Eu vou começar por um filme que vocês estão pedindo muito aqui no canal, que se chama Disobedience. Ele é agora de 2018 e tem muito romance e drama. Ele conta sobre a saga de uma mulher que precisa voltar pra sua cidade natal após a morte de seu pai distante. Ou seja, eles não tinham uma relação legal, não se falavam num bom tempo, por que que ela voltou? Meu Deus, nunca entenderei. Mas enfim, pra dar uma leve piorada aí nessa história, o pai dela era um rabino e ela já tinha meio que sido expulsa desse local, que é uma comunidade bastante fechada e bastante conservadora. Sigo me perguntando por que que essa moça resolveu voltar para esse lugar dos infernos, né? Mas talvez a gente entenda agora. E o que acontece? Chegando lá, ela se depara com a mulher de seu primo, que era o seu amor do passado. E aí ela causa uma confusão, uma polêmica, por conta de querer reviver esse amor proibido com a sua amiga de infância. Sentiram? Atenção, né? Sentiram. Próximo filme que eu vou falar, ele não é lançamento, mas ele é relativamente novo, que é de 2015. E também é um romance dramático. Se chama The Summer of Sangai, no caso Sangai é o nome da protagonista. E o filme conta a história dela, que é uma adolescente de 17 anos, apaixonada pela aeronáutica, mas que morre de medo de voar. E aí durante o verão, ela resolve assistir a um espetáculo de acrobacias aéreas. E lá ela conhece a Aust, que é uma garota da idade dela. E elas começam a ter uma cumplicidade cada vez mais íntima, criar laços cada vez mais fortes, até que o amor chega no seu... ápice, digamos assim. E o interessante desse filme é que ele é lituano, então é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, não vê com muita frequência. E além disso, ele já ganhou prêmios e foi candidato ao Oscar. Bom, espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Depois de amanhã, eu volto com mais um tema pra vocês. E até lá, não se esqueçam de me seguir nos Instagrams que vão estar na tela. E se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fakine Atriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.